Galera, bem-vindos a mais um episódio, hoje começa a tirar as peças da RS6, marca ali bananinha, aqui ó, tá em branco, ó, aqui vai começar, hoje é que dia? 29 de maio de 2023, a gente vai começar agora a destruição de um dos projetos mais insanos, um dos projetos mais insanos que você já viu na sua vida, velho, vamos meter serra em tudo E vamos passar toda essa mecânica pra esse, pra essa iguaria, essa nave espacial aqui, ó, falando nisso, ó, só do King Boats, já vai ver pra fazer a parte da tapeçaria, mano, agora que eu lembrei, eles vão colar aí pra dar o bisu aí, o cara faz barco, papai Tem que ser esse painel aí, mano Não, ele falou que faz, falou que aproveita tudo, mano, o cara faz barco, bebê Tá bem judiado, hein Eu vou falar pra ele, mano, o desafio lá é grande, ó O desafio é grande, galera, ó Bora, qual que é o plano agora, bananinha? Desmontar Já desmontou algum Audi na sua vida? Nunca Qual escala você já teve? Galera, é, eu já tive Santana, que é o que o bananinha quer ter agora, vale a pena ter, quem já teve Santana aí? Já tive Fusca, que é um dos carros que eu me arrependo de vender, meu único carro que eu me arrependo de vender Já tive uma Titã, já tive uma Falcon, já tive uma Hornet por alguns dias, o que mais? Aí depois tive um Polinho, foi tive um Palio, aí depois entrou no mundo dos Turbão, aí acabou com a minha vida, né Antes eu era feliz, não sabia Bananinha, toda a vida dele você gastou no Passatão, né? Tudo que eu tinha, eu gastava no carro Eu sabia Dando um conselho pra essa galera nova Você acha que esses carros modernos, Up, Golf, esses carros também consomem dinheiro igual os Turbão, tá isso? Tudo consome, né, mas se o cara fizer com... Vai cortar o que, bananinha? Não sei Mas como que você vai sair cortando assim? Não vai usar Não, mas tem que saber o que que é, caralho Liga o carro ali pra ver se deu alguma coisa Injetor de água, isso aí, ó Vai comigo Mananinha, não vai usar? Não, vai usar aonde? Vai usar do lado Do lado, rapaz, não Diogo, vamos usar Dá pra usar, caralho Vai cortar o bagulho, esse bagulho dá pra vender, mananinha Isso é... Aqui, ó, vai junto com o capu, é Presta atenção no que você tá fazendo, velho E outra, pessoal Que tiver assistindo aí, tiver interesse em algum tipo de peça aí, ó E outra, você não tá na Petrobras, não, viu? Já vou avisar pra você, hein Isso aqui é igual aviação, cara Quem trabalhou no Embraer sabe Tem que ter carinho com as coisas, velho É? Cavalão, vê se o mundo vai acabar Você vai ver meu carinho Ele é meio cavalão, galera Segura aí Segurando Boa, mano Tem que ter carinho pelas coisas, caralho Nem começou, galera Já viu, já saiu metendo o alicate, tudo, já E vai mais, velho O fogo ia aliciar Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Oi? Vai Aí, caraca, é leve? Ilumina essa merda, hein? É alumina mesmo, hein, mano É no cobre No cobre Galera, é muito leve, velho Tem que pegar o papelão pra pôr aqui, bananinha Tem que ter cuidado, galera Então, ó, se tiver interesse no capô de uma R6, ó O capô tá zero, mano Esse amortecedor vai junto também, hein O amortecedorzinho deve só anotar, hein Aqui a gente vai ver o que a gente vai fazer na questão Vamos tirar pra limpar os bipes Só que a gente não vai fazer isso aqui agora, galera Porque agora não é interesse Solta aqui, ó Vai ter que erguer a roda pra tirar? Mais fácil, né, pôr no cavalete Talvez vai ter que tirar Tirar as rodas, deixar ele no cavalete Soltar os paraguas O dedo deve ser preso em algum lugar É, vamos erguer ele no macaco Colocar no cavalete O que você quer ver primeiro aqui, bananinha? Quer ver como é que é o carro sem os paralama? Tirar tudo que ele vai usar nele aí Pra ver o espaço Porta Paralama Pra poder ver o espaço físico que tem aí Vamos ver se a gente consegue tirar a porta A gente vai ter que pegar aquele jogo de chave Torx Deixa eu ver se tem aqui A ferramenta que a gente tem é essa aqui, galera Ó, tamo estourado, hein Ó Tudo isso Tudo isso, galera Esse é o A gente tem Essas portas a gente também vai vender, galera Tá muito zero Cadê a lanterna? Fechar Demorou Aí, presta quatro reais pra gente pagar a Lucimara Quem? A Lucimara ali Não, quem que é? Eu vou lá e pago ela Tá Quatro reais eu devo pra ela Demorou Tá? Tá aqui Ah, aqui fica ali na Demorou Eu vou ali e pago ela Obrigado Depois te dou Vem aqui pra você ver Não, não, suave Vem pra você ver Pessoal, tô ajudando ele Aqui porque Demorou Vai tampar aquele buraco ali Estourou É nóis? Aí É o trabalho de Lucimara ali Demorou Deu quatro reais, tá bom? Beleza Tem a chave? Deixa eu deixar as portas abertas aqui também Mas já Mas já Já senti o sol Ah, que eu vou usar lá Se eu pegar lá no meio O que que você deu pra ele não? Não, pra ele poder Cimento ali Só pra ele poder tapar aquele buraco Que que tá ali Qual buraco? Que tá ali no Na casa ali No muro Não vai dar não O que que tem que ser? Tem que ser o bicho que é Pera aí Se eu for a ferramenta 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 Espanar E aí Já azedou tudo Vai meter a lixadeira Lixadeira aqui É Você vai vender a porta na lixadeira Fala Enremenda na lixadeira Não, não é Arranca o Adobradiz Bananinha Sem pressa Pessoal Afobadão Não é essa chave É a maior Pega lá no Bob Galera que é Pega lá o jogo dele Aquele de Torx Galera O jogo de Torx Qual que é mesmo? Com a caixa vermelhinha É Aquele Torx Parece que é jogo ali Vai lá Pior que nesse carro aqui É tudo alien Tudo isso aqui O esquema não vai poder Já veio pra comprar Uma Vamos ficar pedindo Já não Já veio pra Pra não ficar pedindo Vou ali pegar Vou ali pegar Pra vocês aqui A oficina tá aqui Tá o Baiano Que é a Liz Leita Surquista Caravanzona Do Bidu Resolveu Todos os BO Já dela Tá o aço Essa oficina Que o pessoal Me pergunta Bastante Essa aqui Ela tá Foi construída Em 1990 Galera Meu pai construiu Essa oficina Tem já Faz a conta aí 33 anos Isso aqui é o Kelly Slater Surfista Surfista Prateado Aí a única coisa Que a gente fez Aqui nessa oficina Pessoal Foi a par do chão O restante O chão e pintou De vermelho O restante É Igualzinho A gente não mexeu em nada Adeus As chavinhas As torques Deve estar aqui Não sei onde tá Ô banheiro Aquelas torques Vermelhinhas Tá onde? Aquela Aquelas Aqueles bitzinhos De torque Bit Aqueles bitzinhos Pra soltar As portas Da áudio Ali Aqueles que você pegou? Não, não Eu não peguei não Tô falando Aquele vermelhinho Uma caixinha vermelhinha Os bits Não tem uma vermelhinha Que vocês tem? Os bitzinhos Aquele tipo Estriadinho Não tá ali não Não, não tá não Aqui é os bitzinhos Bitzinhos Tá ali não Vê se é aquele não Esse aí Embaixinho Aonde? Esse aqui Que você quer? Não, banheiro Bitzinhos Torque Torque Aquele que é estrelinha Cara Pergunta Vai lá no chão Não então Mas eu quero do bitz Não quero esse aqui Pra impôr na Pra soltar Porque aquela ali não cabe Cara Como é que eu vou soltar Porque ela não solta Com essa chave Mas vai soltar o que? A porta A porta Vai soltar com a catraquinha Tem que olhar lá É a caixinha Então a caixinha com um monte de bitzinho vermelho De ferrinho Pra ver caixinha vermelha de ferro Aí ó Essa ali Aqui? É Vê a outra Qualquer Não, não é mesmo Mas vê se é essa mesmo Deve ser essa aqui galera E nós traz de volta Aí galera Voltamos Olha já o que A gente já tirou as portas Então o pessoal que tá acompanhando ali ó Mais um vídeo Da saga O pessoal tá aqui abismado Com o carro Que daria pra poder pegar Colocar numa plataforma De alguma Aqui que é a 6 lá Que que é a? A 4 Ó A 4 peruas Sedã Tudo Pessoal Olha A gente tava olhando aqui ó Olha a força que é as colunas mano Tanto que é reforçado A parada Ó Esse carro aqui Também tinha a Ceramic Pro Pessoal que trabalha com parte de estética Tá ligado Isso é uma nota Mano Mas a coluna Do carro é muito reforçada Tá aqui as portas Pessoal Precisar de porta Tá aí ó Porta Capô Pessoal tá olhando Tem um tetão aqui ó Se ver a foto No Taito Tem uns detalhezinhos Bananinha já tá tirando O curioso é que na frente Não tem o plug E aqui atrás tem Pra soltar a porta As portas tudo novinha Só que tiver interesse aí E a traseira Pra já começar a desmontar Dia 1 Estamos no primeiro dia ainda Primeiro dia A gente tirou Tentou tirar um pouquinho do bagulho do catalisador ali Melhorou um pouco o rock Se liga Se liga Pode ligar aqui ó Binho Oi Deixa eu desmontar tudo ali Pra gente ver Vamos tirar a porta aqui Tirar as rodas Pra tirar esses para-lamas aí Pra ter parafuso por dentro O que que passa na sua cabeça aí Pablau Tá aí ó Na Discovery TPS-71 Acompanhando aí O que que passa Você como amante Dos Vox Audis Golfs Ah mano Na boa Na boa Na boa E jogava em cima Eu puxei as medidas Entre eixo Dá certinho Dá uma Santana É nada É Assim ó Aventava um Passat Sabe por que papo? Qual Passat? O câmbio é igual o É Qual Passat? Um Passat alemão Passat alemão Dá um Passat alemão Ou um A4 Já pensou? Isso assim ó Na Santana Porque ó O câmbio é igual a P É aquele que sai Aí sai as pontas de eixo Sabe? Entre eixo Isso aí tinha Caralho Vai cortar um túnel ali Acho que faz um câmbio grande Mas assim Entre eixo Eu não medi nada Mas igual você falou Num Passat Esses V6 Isso As portas Já tem espaço Que o câmbio é Coloca ali Coloca ali Dá certinho Longarinho Esse bagulho é a mesma coisa Não Agora que tirou um tequinho Só vou ligar pra você ver Tirou um pelinho ali Já mudou o ronco Agora tá mais fácil de entrar Bananinha O que você vai pegar A bateria tá amém Vem É um pelinho Mas Tem que limpar os picos Com o combustível Tanto que a gente já liga ele Funcionou assim as portas Acendeu alguma coisa? Acendeu nada É um airbag Agora ela vai guiar o carro E vamos colocar ele no cavalete Aqui é o carro A gente tá pensando em tirar Deixar só o filtrão aqui Tá ligado? É Tá acabando o combustível Será mano? É Tá acabando o combustível O barulhinho da turbininha É o mais Meu Deus do céu Subi ele E a gente tá gravando tudo agora Vai ser Vamos soltar também Novela Sem cortes Fiz arrebitado embaixo aqui Oi Fiz arrebitado aqui É ele lembrava que deu uma capa né Isso aí é um Eu acho que vai ter que sair isso aí Pra poder cortar Pra cortar você fala o que? Pra poder tirar o traímo Ah ele tá preso? Acho que ele é preso nele Acho que não Vamos erguer a roda Vamos erguer o carro E a gente vem soltando E ver o que que ele tá preso Isso aqui vai sair foda O que que ele vai desprender Entendeu? Tá vendo o tanto que já diminuiu? É Então você olha a largura Que tem isso aqui A condição do body kit Aí depois a gente tem que medir lá Isso aqui E aqui pra lá É 4x4 Tem o cardão no meio Tem o outro tanque Vamos erguer É o mesmo tanque Ele tem uma divisão Assim ó A menina passa por cima Vai na rua Deixa eu ver se vai precisar Acho que vai Não, tem que soltar por dentro Bananinha Ele tem preso por dentro É o contrário né Eu liguei essa bomba Ela ficou jogando com o mochila Por essa outra saída Tirar Vamos erguer o carro As portas Vamos colocar no corredor Vai fazer o que? Vai pra frente? Vai pro elevador? Vai pro elevador né Bananinha inteligente Esqueci que a gente tinha elevador Um pouco mais pra frente eu acho Não tem? Esqueci que a gente tinha elevador 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 É, João A coluna aqui é forte A coluna aqui é forte Reforço do bagulho Quem tá ansioso Pra esse projeto aí Vai ter que soltar a roda no chão Bananinha Porque a pistola lá não solta não A gente prendeu a roda com a roda Capsula da Dewalt A que a gente comprou Não tem torque suficiente Pra poder Soltar Elevadorzinho Mão na roda O próximo que vai pro elevador É o do Bananinha Vai desmontar ele inteira Tá querendo vender 15 pila galera Do jeito que tá aí O motor Você se vira Não quer mexer mais com você não Ele falou Se libertou 15 pila bananinha 15 mil Não é 14,99 9,99 15 mil Tá propelando pra carregar isso Boa Já tá pra carregar ali A única escolha que a gente tem aqui pessoal Se o pessoal quiser ajudar a gente Aí passa pra outra E aí fica melhor Com essa minha impressão Aí eu vou entender Aí vem Queria ver Podia ter que pegar o torquímico depois Até na mão isso aí fica ruim né Bananinha Cadê ela Cadê ela Bananinha Comprou uma pistola Cadê a maquininha Tá aí pra você Bananinha Ela tá aqui ó Tá aqui Ah o cara falou que é de 600 pila Puta que parnal tem Você devia ter ido ali ó Sabe quanto que tá aqui na No bagulho que vende igual daquela minha Desse tamanho aqui 600 pontos Não mas essa aí é forte pra caralho A verdade é o alt 600 reais na home Tá barato mesmo Só que é desse tamanho da pequena É 12 volts Não a bateria é 20 volts Só que não tem bateria Mas ela é a 5 Não é essa É de meia rapaz Não é do tamanho da minha Não é do tamanho da minha É menorzinha O parnal tem uma dessa aqui faz dois anos Eu tenho uma desde 2018 Com duas baterias Igualzinha Duas baterias Então essa é a mesma Comprei 2018 Toma ano Não solta a rota assim não Não ela Da Dewalt a gente tentou não solta Mas tipo assim Porque a da Dewalt é muito forte Faça do torque Sua ela quebra Essa daí não solta Se você não fez a alavanca Você solta Apertou na mão Você solta É É só não pôr alongador Ela é desse jeito aqui Ela tem força Se você colocar alongadorzinha Ela já perde força Não e tipo assim A da Dewalt é muito cabulosa Não tem como competir Tu falou que tem uma pequenininha É um pouquinho maior que essa aqui Se você não tem seiscentos e cinquenta Só a maquinha Não, mas essa aí tem duas baterias Se você não tem seiscentos e cinquenta a cor Tá ótimo Para botar na oficina Com a doer É Com a serviço No lugar pequeno Não, tipo igual Só o parafuso de roda Mas nem todos tem torque de roda Derruba tudo da hora É Solta o fundo da bateria Umas três e meia Abria a bateria Só Fica muito pesado A sua na verdade Ela não é pra carro A sua Hoje é para a parte A heavy duty é caminhão Não, a heavy duty é três quartas A minha é de meia Não, mas a sua não é só para carro É para a obra mais pesada Eu tenho um negócio O rodador dele na fábrica Nossa, né O fogo regasco ela Só que o foda é que ela é pesada Você vai fazer muita coisa Aqui é um pouquinho mais pesada É que a linha é três quilos Já vai para cima Vai ter as rodas E o bagulho Vamos Vamos Eu tenho que ir Tem que ir por cinco e meio O dono do carro vai lá na oficina Oh, amanhã Falou de manhã Falou de manhã, Lepo Sei lá Vamos soltar, galera E aí vocês vão acompanhando E vendo passo a passo aí Da evolução do projeto Beleza? Tá tipo assim Igual novela mesmo Passo a passo Como se estivesse aqui no rolê Tem que ver aqui Para poder soltar, né A lanterna já está boa, Elvin Coloca no bolso aí Acho que ela vai apagar já Porque Deixa ela carregando mais Deixar ela carregando mais Para ter mais carga Vou colocar aí Para poder filmar melhor Soltar os parafusos Depois saber Para poder voltar Ah, esse aí já está solto É, está preso os de cima É, está preso os de cima Aí, está aqui Se quiser prender ela aí, pode prender Também eu coloco os outros parafusos E aqui a gente deixou se carregar, pessoal Vamos que vamos, galera É isso aí, ó Todo mundo ansioso E essa é a desmontagem Caraca, só soltar aqui o celular Estou com o celular aqui E o carregador E vamos que vamos O que que o porra é essa? Um bagulho da água Não O que que é isso? Sei lá Nunca sei para o que que serve Alguém sabe para o que que serve Para isso aí, galera Então é isso aí, galera Vai começar a desmontar ali Vai dar bastante tempo Vocês vão acompanhar no próximo vídeo Vai ser uma sequência do outro Vídeo toda hora Online Vídeo toda hora